A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, deve analisar na semana que vem a PEC que trata da prisão em segunda instância. A PEC é de autoria do senador Oriovisto Guimarães. O senador Álvaro Dias falou sobre esse assunto e também da importância de se aprovar o fim do foro privilegiado. Hoje, o maior apelo do país é pela prisão em segunda instância, porque não nos conformamos com esse escândalo do saidão da vergonha, do saidão do achincalhe, da afronta, do escárnio, do assinte, que colocou para fora dos presídios do país ladrões do colarinho branco, tubarões da corrupção. Esta é, portanto, a prioridade. Como é prioridade acabar com privilégios? E o símbolo hoje dos privilégios das autoridades brasileiras é o foro privilegiado. Somos 210 milhões de habitantes, certamente mais de 200 milhões de habitantes querem o fim do foro privilegiado das autoridades. E por que 200 milhões de habitantes não conseguem convencer um único cidadão brasileiro, o presidente da Câmara dos Deputados, a colocar em votação o projeto que acaba com o foro privilegiado, que é um projeto do nosso partido. Creio que estas são bandeiras fundamentais neste momento.